Aquele falecido apareceu Tava junto de um amigo meu Ele puxou o assunto, eu não dei atenção Ele ficou insistindo e desce, desce, copão Ele não vale nada, minha amiga dizia Mas a Xota lembrava como ele fodia Me desculpa, eu pensei com a Xota Me desculpa, eu pensei com a Xota Me desculpa, eu pensei com a Xota Ele não vale nada, minha amiga dizia Mas a Xota lembrava como ele fodia Me desculpa, eu pensei com a Xota Me desculpa, eu pensei com a Xota Ele não vale nada, minha amiga dizia Mas a Xota lembrava como ele fodia Me desculpa, eu pensei com a Xota Aquele falecido apareceu Tava junto de um amigo meu Ele puxou o assunto, eu não dei atenção Ele ficou insistindo e desce, desce popão Ele não vale nada, minha amiga dizia Mas a Xota lembrava como ele fodia Me desculpa, eu pensei com a Xota Me desculpa, eu pensei com a Xota Ele não vale nada, minha amiga dizia Mas a Xota lembrava como ele fodia Me desculpa, eu pensei com a Xota Me desculpa, eu pensei com a Xota Me desculpa, eu pensei com a Xota Ele não vale nada, minha amiga dizia Mas a Xota lembrava como ele fodia Me desculpa, eu pensei com a Xota Esse é o GD Magnífico, faixa preta da putaria